Fala, meu povo! Começando aqui mais um vídeo sempre com a força da esportes da sorte, né? Aposte em quem aposta no Grêmio, linkzinho quente aqui na descrição. E há pouco, agora há pouco, saiu esse vídeo da Grêmio TV dos bastidores da vitória do Tricolor 1x0 contra o Santos lá no Jacone. Então eu resolvi assistir esse vídeo reagindo, fazendo alguns bons e velhos comentários e gravando aqui para a gente assistir juntos, beleza? Ah, deixa eu continuar aqui grandão na tela para antes de começar, mandar aqui um salve, um abração para essa Grêmio Estada aqui, essa família Tricolor. Deixa eu pegar aqui os nomes para não errar. O Silvio Baldi, que é o pai, né? Pai do Bernardo e do Pedro, também Bernardo Baldi, Pedro Baldi, Grêmio Estassos aqui de Porto Alegre. O pai deles ali, o pai da família estava lá em Araranguá, Santa Catarina, com o meu tio, né? São amigos e aí, não sei qual foi o rumo da prosa ali que chegaram ao meu nome, eles me acompanham, fizeram um monte de elogios até, provavelmente alguns até mentirosos. Sobre a minha pessoa e aí, meu tio comentou essa história e eu estou mandando aí um salve para essa família Tricolor e era isso, beleza? Valeu aí, gente. Valeu todo mundo que acompanha aí, que curte o canal, que curte as resenhas aí que eu espalho pelas redes sociais. Tamo juntasso e agora vamos seguir junto aqui para acompanhar esse bastidor. Deixa eu colocar meu rostinho aqui, estrategicamente, num canto. Dá para diminuir um pouquinho, será? Ah, também a gente não precisa ver tanto assim, né? A tela real, oficial. Vamos acompanhar aqui. Valendo! Esportes da sorte. Vamos! Aqui já tem o primeiro comentário, ó. Todo mundo de casaco, todo mundo de casaco, Caxias do Sul, chuva, frio, vento. Quem está sem casaco? Ele, ali ó, no meio, galdino. Aquele bracinho de fora ali é do galdino. Aí depois pega um resfriadinho, que é usar sprayzinho nasal, né? Estamos de olho. Soares na resenha com o Fernandão ali. Estão de olho. Estão de olho. Estão de olho. Estão de olho para a esquerda. Estou de olho para a esquerda, a gente diz ele. Chinelinho. Cara, olha isso Vou até voltar Renato com o chinelinho na mão Mas não é isso que eu queria mostrar Olha a descida deles do ônibus Isso é uma coisa que sempre me chama atenção A altura que é O ônibus pro chão Olha só É um pulo O cara tem que dar um salto Vou falar um negócio agora Que parece idiota E possivelmente é idiota Mas eu vou falar igual Eu acho que eles tinham que colocar um tabladinho Sabe aquelas coisas de academia Me esqueci o nome Me esqueci o nome Um negócio de borracha Pra diminuir esse impacto Do chão e a distância Do chão pro ônibus Porque é preciosismo É besteira, brincando, brincando Um atleta profissional Com 15, 20 anos de carreira Quantas vezes já não desceu do ônibus Será que não teriam evitado Lesões no joelho Se não fosse por isso Sério mesmo, cara É muito entra e sai de ônibus E, cara Eles dão um pulo Praticamente Pra sair do ônibus Fica aí O meu protesto Ó Aí chegou o grande Na sequência Com 2 metros e 39 E fez assim Pra sair do ônibus Plict E aí derrubou a minha tese Ah não Não dá pra tirar Esse tipo Até dá Dá pra pular aqui Achei que não dava Gabriel Silva ali, né Parece que já tá negociado Com Coritiba Mas tava lá ainda O Vina tá umas três temporadas Atrasado na moda Agora a moda é os fonezinhos Que, né São direto aqui dentro Ali, ó Sem fio Sem nada O Vina tá na época ainda Da Que a moda era Esses tampões Na orelha Cara, sinceramente Óbvio que Fone de ouvido É um negócio Até meio fundamental Pros caras, eu acho Nessa rotina Nessa desgaste E muita viagem E tal Mas eu acho Que deveriam proibir Os fones de ouvido A partir do momento Que o cara entra no estádio Tá, meu Seguinte Entra no estádio Te conecta aqui Sabe Vai dizer Não faz sentido isso Comentem aí Se vocês discordam Se vocês concordam Ou acham besteira Mas eu acho, sabe Às vezes os caras Entram lá no estádio No mundinho deles Cara, já começou o mundinho Jogo, sabe Enfim Ah, meu Tô parando muito o vídeo Vai ficar muito longo Mas eu tenho que fazer Alguns comentários Eu vi rapidamente Essa cena agora O vestiário Do Juventude Tem os nomes Dos jogadores Na Ali Cada um tem seu Lugarzinho fixo No vestiário E aí Por um momento Eu pensei assim Foi por isso Que o Soares errou o gol Errou o pênalti O cara pegou A cabine Do Luiz Fernando Mas eu pensei Que era aquele Luiz Fernando Que passou por aqui Mas não é Não é Aquele lá Tá no Atlético Goianiense Não é Não é Então não foi por isso Alt LGBT Goianiense E aí E aí É Coriander Suri Show 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 é forte o João Pedro o João Pedro o Adriel joga muito com os pés eu acho que passou agora há pouco uma imagem dele, eu acho que ele estava numa rodinha com os jogadores de linha fazendo aquelas embaixadinhas e toques sem cair ele volta e meia estar nessas rodinhas e antes dos jogos também se tu for à arena, quem estiver assistindo se for à arena, entrar um pouco antes, quando os goleiros forem aquecer ele sempre faz umas estripuliazinhas um girinho em cima da bola um domínio de calcanhar daquelas bolas de tiro de meta que o preparador bate lá do meio de campo ele domina de calcanhar por trás da outra perna ele sempre tem um floreiozinho ele realmente acho que ele é bem acima da média dos goleiros em geral nesse fundamento dos pés o que é o que é o que é que é que é isso? A CIDADE NO BRASIL Rei Pelé homenageado em todos os jogos da rodada. Olha a cara de sofrimento do Soares. Tipo, às vezes não ficam pensando assim, o que será que ele está pensando agora? Ah, o que eu estou fazendo aqui enfiado em Caxias do Sul, cara? Essa chuvarada no meu lombo aqui, eu já conquistei tudo, tenho dinheiro para a minha 18ª geração. Estou aqui tomando essa chuva. Vocês não ficam preocupados. Eu, esses dias, encontrei um amigo que mora no mesmo condomínio dele, do Soares, de outros jogadores, e que os filhos estudam no mesmo colégio, até o filho é colega dele, do filho do Soares. E encontrei agora, nesse final de semana, e até perguntei, tá, mas vem cá, estão integrados no colégio, os guris estão bem, os guris não, o guri e a guria, eles estão bem? Porque vai dizer, vocês não se pegam pensando nessas coisas de vez em quando, assim? Ah, será que o Soares está curtindo? Será que o clima, a mulher dele está achando legal? Os filhos estão bem na escola? Daí eu olho isso aqui e já me dá um negócio. Meu Deus, o que ele está pensando com essa cara aí, meu, pegando chuva no Alfredo Jacone? O que ele está pensando com essa cara aí, meu, pegando chuva no Alfredo Jacone? Quando eu era pequeno, eu ia aos jogos com meu pai no Olímpico, né? E eu sempre chegava, a gente sempre chegava antes, na época até tinha muito jogo preliminar, jogo de mulheres, ou jogo dos veteranos, ou jogo de juniores, de tudo que é tipo de jogo, assim, tinha, às vezes, antes do jogo principal, né? E, às vezes, a gente chegava e ficava vendo os treinos também, os jogadores aquecendo, tipo isso aí que está rolando agora. E eu pensava, por que eles não botam esses preparadores de goleiro para jogar, sabe? Os caras botam a bola onde querem, deixam o cara em campo para bater faltas. Eu pensava assim, meu Deus, é incrível, eles botam a bola onde querem. E aí 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 Olha, até não falei isso nos vídeos ali pós-jogo, mas para o climinha que fez, né? Chuva, Caxias, mais friozinho e tal, pô, foi um público muito expressivo, muito bom ali no Jacone. Jacone copado, como poucas vezes acontece nos jogos do próprio Juventude, né? E aí E aí E aí E aí E aí Isso é uma outra coisa que esses dias eu percebi O Suárez sempre é o último Ele é o último a entrar em campo para aquecer Ou para o jogo já também Ele é o último a sair E quando ele chegou eu pensei no primeiro momento Que era meio Não sei qual é a palavra Marketing Porque como ele é a grande estrela do Grêmio Isso causa um efeito legal Todo o time do Grêmio Entra na arena lá por exemplo Daí rola um aplauso, aplauso Daqui a pouco chega o Suárez Até caminhando um pouco desgarrado do resto da galera E rola um meio avulso Uma celebraçãozinha extra Digamos assim para ele E no começo eu achei que era meio marketing E se fosse não estaria errado Acho que é uma coisa até inteligente Do cara pensar Vou me desgarrar aqui Um pouco para chamar atenção e tal Mas eu vi que em outros times Ele também fazia isso No Barcelona Com assim Só estrela Por onde tu olhava ali Tinha estrela Messi e etc Ele era o último também Eu acho que isso deve ser uma parada dele Talvez uma superstição Ou alguma questão dele Que ele Acho eu que ele gosta de ser o último Independentemente do contexto Independentemente Independente de ser estrela do time ou não Sabe Eu acho que Enfim Só uma curiosidade bem aleatória Agora rapaziada Atenção Combinou Agora na casa Já três pontos Dentro de casa Obrigado rapaziada Acesse Natan Metendo pira no vestiário Me surpreendeu um pouco Achei que era um cara Que ia chegar Pelo menos Mais low profile Mais pianinho E entrou muito bem no jogo Então se ligue desde o início do jogo Desde o início do jogo Focado no trabalho Com o vítima Focando dentro do jogo Presta atenção Nas condições de um trabalho Presta atenção 1, 2, 3, 3 Vai, vai, vai Vamos arriscar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Teve um vídeo Que eu vi uma vez De um bastidor Que a galera se cumprimentando Depois dessa saudação Que é o Kahneman Quase lesionando os colegas Tipo o que ele fez Com o Vigia Sante Durante o jogo Ele chegava e dava Um encontrão E ia para o próximo O gringo é muito animal Vamos ver se pega ele Em algum lugar Aqui Está cumprindo a galera Obrigado Obrigado Canhotinha. De canhota, hein? Lateral direito de canhota. Pimba. É, não deu pra entender muito bem o que o Renato falou no final, ali tava muito baixo. Deu pra entender que ele falou que, aquele discurso dele, né, de que a camisa uma hora chega, tem que estar preparado e os moleques entraram, entraram bem. Falou algo nesse sentido. É, e sabe que uma coisa que eu gosto também, só pra fechar o vídeo, já tá meio grande aqui, opa, não consigo largar aqui em cima, tá, azar. É, uma coisa que eu gosto é quando, não como espectador, né, como espectador, óbvio que eu queria ver mais, mas como gremista eu gosto quando esse pós, quando esse discurso do Renato ali, no pós-vitória ali e tal, quando é muito curto. Tipo, agora ele falou três, quatro palavras e cortaram. Porque eu fico com a sensação, impressão, esperança, de que tenha rolado mais coisas não publicáveis. E eu gosto disso. Eu gosto disso. É isso aí, tem que chegar junto dos caras e palavrão e não sei o quê. E talvez umas coisas politicamente incorretas e falar. E aí, às vezes, tu vê que na edição, assim, o que os caras conseguiram publicar é tipo o Renato dizendo assim, parabéns, gente, daí acaba o vídeo. E tu tem certeza que tinha mais, né, mas não foi publicado. Cara, isso talvez pra um vestiário faça bem, assim. Então, de certa forma, talvez tenha sido o caso agora ali, né, foi bem curtinho o trecho do Renato. Talvez ele tenha falado mais, talvez mais gente tenha falado, não sei. Mas, enfim, boa vitória, boa e baita estreia, né, já falamos sobre isso em outros vídeos. E esse era só uma reação mesmo dos bastidores. Comentem aí o que acharam, se faço mais vezes coisas parecidas. Foi um teste. Vamos acompanhar e até a próxima. Feito, era mais ou menos isso. Falou. Abraço.